Olá, boa noite pra você que estava ligado no Brasil, gente com o Datena. É agora o Ban Cidade que está no ar, são 6 horas e 50 minutos e começa hoje a Semana Nacional de Conciliação. Em Florianópolis, além das negociações e acordos, uma série de outras atividades e serviços estão sendo oferecidos pra população. E o final de semana foi trágico nas rodovias de Santa Catarina. Pelo menos 10 pessoas morreram em acidentes. E o número de mortes violentas registradas em Florianópolis não para de crescer. E na média, a cidade já supera o Rio de Janeiro. E a partir de hoje o Ban Cidade exibe uma série de 5 reportagens sobre a ponte Ercílio Luz. Vamos falar sobre a história, as interdições, a restauração e o futuro do principal cartão postal de Santa Catarina. E é claro que tem também os gols do Vim de Semana. Segunda-feira, 27 de novembro de 2017, o Ban Cidade já está no ar. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos pra mais uma semana aqui no Ban Cidade. E a TV Catarina HD agora está no canal 510 da NET, nas cidades de Florianópolis, Palhoça e São José. Então nos assista com mais qualidade de som e imagem no canal 510. Hoje começa a Semana Nacional de Conciliação. Aqui na capital, além das negociações e acordos, uma série de outras atividades e serviços estão sendo oferecidos para a população. A Rosa está aliviada. Tinha uma dívida com a Selesc e não via meio de pagar. Ficou sabendo da Semana de Conciliação e não perdeu tempo. Compareceu ao Fórum Central em Florianópolis e negociou o pagamento da conta. Aí não tinha como partilar muitas vezes, porque a minha dívida não é pouca. Aí ele me falou do feirão aqui e eu vim até aqui e agora estou esperando ele fazer para ver o que vamos ser beneficiados. Mas é muito bom, né? Porque é uma maneira de a gente ir quitando as dívidas que tem, porque se já não pagou é porque não conseguiu pagar. Agora é assim e fica mais fácil para ir pagando aos poucos. Na 12ª edição da Semana de Conciliação, as audiências pré-processuais para dívidas que ainda não resultaram em processos acontecem no Fórum Central. A Casam, o Procon, a CDL e a Selesc têm conciliadores prontos para negociar e com diferenciais neste ano. Neste ano a gente está fazendo uma isenção de juros e multa, um parcelamento em 12 vezes, sendo uma entrada de 15% e mais 11 parcelas que virão na fatura do consumidor. Algumas das instituições mandam convites para quem está devendo ir até os locais em que o evento está acontecendo e fazer a negociação. Mas mesmo que esse convite não tenha sido feito, quem tem dívidas e quer resolver o problema, pode aproveitar a semana para tentar um acordo. Pode, pode sim. Mesmo que não tenha o convite, se tiver alguma pendência, pode vir aqui. Se nós não pudermos resolver no dia, nós vamos verificar e aí marcamos uma nova data para que a pessoa venha durante essa semana ainda para resolver o seu problema. Os acordos podem evitar gastos públicos com mais processos, que custam ao Estado no mínimo 900 reais cada. E a Semana de Conciliação, neste ano, tem o apoio da Prefeitura, que chamou outros parceiros e fez o evento crescer, com ações voltadas para a população. Aqui no Largo da Alfândega são seis secretarias realizando diversas atividades e tirando dúvidas na área da educação, do consumidor, do empreendedorismo e da saúde. Além disso, dá para procurar emprego, tem apresentações culturais, recriação para as crianças, enfim. São várias instituições mostrando que a Semana da Conciliação é muito mais do que fazer acordos e negociar dívidas. Por exemplo, lá tem um balcão de oportunidades, a Prefeitura faz uma espécie de empréstimo para quem quer ir sendo empreendedor, financia esse empréstimo, Bolsa Família, inscrição para a Bolsa Família, mulher vítima de violência. Então, todos esses serviços que às vezes essas pessoas desconhecem, estão lá à disposição. Como fazer? Serviço de corte de cabelo também, que é isso muito comum em ação social. A OB também está lá com alguns advogados para dar assistência jurídica, informação sobre qualquer dúvida. Tudo isso é um serviço gratuito. Acho que essa é uma oportunidade que as pessoas têm para refletir e entender que a paz e a tranquilidade é o bem maior da família, é o bem maior da sociedade. Os únicos que não pagam nada, não estão nem um pouco preocupados com renegociação de dívida, de pagar o que devem. São muitos políticos aí que passaram a mão no nosso dinheiro, né? Estão aí numa boa. A Polícia Rodoviária Federal prendeu em Joinville uma quadrilha que havia acabado de arrombar o cofre de uma agência bancária em Curitiba. A prisão aconteceu no final de semana na BR-101. Com os quatro suspeitos, os policiais encontraram 109 mil reais em cédulas, dólar e euro. O motorista da Paraty com placas de Curitiba não obedeceu a ordem de parada em frente ao posto policial. O veículo foi perseguido e alcançado um quilômetro adiante. Além do dinheiro, foram apreendidos malotes do banco, mochilas e vários equipamentos usados em arrombamentos e cofres. O grupo que foi encaminhado para a Polícia Civil de Joinville já tem diversas passagens pela polícia. E o fim de semana foi trágico aí nas rodovias de Santa Catarina. Pelo menos 10 pessoas morreram em acidentes. Quatro das vítimas estavam em motos e duas foram atropeladas. Os demais estavam em veículos. Num outro acidente em Videira, no Meio Oeste, um jovem perdeu o controle do carro, bateu no muro e acabou capotando. A cidade de Videira registrou mais um acidente grave na SC-135. Foi no final da tarde de sábado quando o jovem Celso Ribeiro dos Santos Júnior, de 21 anos, dirigindo o veículo VW Gol com placas de Videira, perdeu o controle da direção, colidiu em um muro e capotou na via. Com o forte impacto, o corpo do condutor foi lançado para fora. O motorista morreu no local. O corpo de bombeiros esteve na ocorrência e isolou rapidamente a área para os procedimentos periciais do IGP e Polícia Militar Rodoviária. E uma carga com 450 mil maços de cigarro foi apreendida em Ponto Serrada, no Oeste Catarinense. A apreensão foi feita durante uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal, na BR-282, em Ponto Serrada. Os policiais encontraram nesta carreta 250 mil maços de cigarros contrabandeados. A carga estava sendo transportada do Paraguai para o Rio Grande do Sul. Um motorista de 27 anos, que não teve a identidade divulgada, e os cigarros foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Joaçaba, de acordo com a PRF, neste ano de 2017. A corporação já apreendeu mais de 13 milhões de maços de cigarros. Voltamos ao estúdio. E o corpo de um homem foi encontrado boiando em um rio, na cidade de Videira, no Meio Oeste. A Polícia Militar de Videira foi acionada no início da noite de domingo, para deslocar-se até a localidade de Rio Tigre, cerca de 5 quilômetros do centro da cidade. Um homem estava pescando e viu um corpo nas águas do Rio do Peixe. Após intenso trabalho no local, que é de difícil acesso, o corpo de um homem em decomposição foi retirado e recolhido pela equipe do Instituto Geral de Perícias. Uma carteira foi localizada junto ao cadáver, o que deve ajudar na identificação. A Polícia Civil e o IGP da região contam com o apoio da comunidade, com informações que auxiliem nos procedimentos, já que não há registro de desaparecimento recente. E a seguir tem a estreia da série sobre a ponte em cima de luz, a história sobre o principal cartão postal de Santa Catarina. Agora, às 6 horas e 58 minutos, nós já voltamos. Estamos de volta, agora são 7 horas da noite, 1 minuto no horário brasileiro de verão. E com uma notícia não muito boa. O número de mortes violentas registradas em Florianópolis não para de crescer. E na média, supera a cidade do Rio de Janeiro. Os homicídios dolosos, homicídios em decorrência de ação policial, latrocínios e lesão corporal seguida de morte, já fizeram 156 vítimas fatais só neste ano de 2017. O número de mortos é 69,5% maior do que todos os 92 assassinatos registrados em 2016, alcançando uma taxa de 33 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes, superando cidades como o Rio de Janeiro, que tem uma taxa de 27,8% para cada 100 mil. A Segurança Pública de Santa Catarina passa a contar com o reforço de mais de 195 profissionais. São 138 agentes de polícia civil e 57 delegados. A cerimônia de formatura foi no Teatro Pedro Ivo em Florianópolis. Os profissionais irão atuar nas 30 delegacias regionais e nas diretorias de polícia. O surfista Jean da Silva, de 32 anos, que morreu na noite de sexta-feira em Joinville, Santa Catarina, recebeu uma bonita homenagem em Sunset Beach, no Havaí, nos Estados Unidos. Brasileiros como Felipe Toledo, Gabriel Medina e Iago Dora participaram da homenagem. A CIDADE NO BRASILIQUE A CIDADE NO BRASILIQUE Uma morte que até agora todo mundo custa entender, né? Jean da Silva, surfista, jovem, tinha toda uma carreira aí pela frente, estava se destacando cada vez mais no surf, acabou sendo encontrado morto em Joinville, lamentavelmente. Bom, vamos falar agora do futebol, nós começamos falando sobre a Série A. O Havaí continua a sua saga para tentar se manter na elite, e venceu ontem o Atlético Paranaense na ressacada. Quase 13.500 torcedores foram até a ressacada. O primeiro bom lance do jogo aconteceu já aos dois minutos. Judson arriscou, mas não conseguiu acertar o gol. A pressão azulra seguiu com o Maicon, ele cruzou para Maurinho, Everton defendeu. Aqui a defesa havaiana pediu penalidade, não seria um toque de mão do time paranaense? O Atro mandou seguir. De tanto insistir, o Leão da Ilha abriu o caminho para a vitória, nesse golaço de Maicon. Que categoria, hein? 1x0 Havaí. E o goleiro Douglas trabalhou numa cabeçada de Eduardo Henrique. Já estamos no segundo tempo. A Alemão e Sid Clay trombaram dentro da área, e o juiz marcou o pênalti para o Atlético Paranaense. E olha só, hein? A ambulância entrou em campo para atender o zagueiro Azurra. Mas não demorou muito, e ele saiu até caminhando. Esse é o alemão. Na cobrança, Fabrício exagerou na força, e isolou a bola. Festa Azurra. E ficou nisso, Havaí 1, Atlético Paranaense, 0. Pressionamos no início, tivemos algumas chances, algumas finalizações, e graças a luta do Nicolantes e do Maicon, a gente conseguiu fazer o gol. Uma bela jogada ali do Maicon. O Pedro, o Maicon, entrou no diagonal, finalizou bem a jogada. Tivemos outros momentos ali, até para ampliar, com o Marquinhos ali, era o que a gente pressionou na saída de bola do Everton. Então, a gente tentou alternar momentos de pressão, em momentos que a gente baixou a linha, até porque o desgaste não te permite. Você vê que no final do jogo, a gente foi cobrado pelo desgaste, né? Isso aí, o Havaí está lutando até o fim. Bom, a Chape também conseguiu vitória ontem. Em jogo fora de casa, contra o Bahia. A importante vitória do Verdão do Oeste saiu dos pés de Wellington Paulista. Aos 44 do primeiro tempo, ele não desperdiçou. O Bahia ainda teve a chance de empatar nessa cobrança de pênalti. Edgar Júnior mandou na trave. Final, Bahia 0, Chape 1. Bom, já pela Série B no sábado, o Tigre, o Criciúma, foi até o estádio Bento Freitas e acabou perdendo aí para o Brasil de Pelotas. O tricolor do Sul, o catarinense, abriu o placar com o João Henrique, com esse belo gol de canhota. Dez minutos depois, veio o segundo gol do Criciúma, e outra vez ele, João Henrique, 2 a 0, Tigre. Mas, então, os gaúchos iniciaram uma reação e tanto. Lincoln diminuiu no primeiro minuto do segundo tempo. Marcinho empatou em posição duvidosa, digas. E aos 44 do segundo tempo, Juninho fez o gol da virada. Final, Brasil de Pelotas, 3. Criciúma, 2. E ainda na Série B, no escartel, e na sexta-feira o Figueirense venceu o Paysandu. Antes do jogo, os jogadores do Figueirense prestaram uma homenagem aos familiares do acidente da Chape, que completa um ano nessa semana. Com bola rolando, Xuxa mostrou que queria jogo. Aqui a tentativa dele parou nas mãos de Marcão. Já na segunda chance que teve, Xuxa não desperdiçou e fez um golaço nessa cobrança de falta. Enquanto isso, Marcão ia se virando como podia. Olha o Marcão outra vez adiando a festa da torcida alvinegra. Mas ficou assim. Figueirense, 1. Paysandu, 0. Fui jogando contra um time que veio fechadinha, veio jogando, mostrando bom futebol e conseguimos fazer um grande jogo. Poderíamos ter ampliado o placar, mas felizmente a bola não entrou. Muito bem, esses foram os gols de hoje. O Lucas hoje não está com a gente, porque está em campo, né? Está produzindo reportagem aí. Ele volta na quinta-feira para trazer os gols para a gente. Bom, a partir de hoje o Bande Cidade exibe uma série com cinco reportagens sobre a Ponte Auxílio Luz. Nós vamos falar sobre a história, as interdições e a restauração. E também o futuro do principal cartão postal de Santa Catarina. A reportagem é de Lucas Miranda, produção de Lisiane Bach, imagens de Nereu Filho e Leonardo Santos. Para muitos, poesia em forma de construção, beleza moldada em ferro e aço. A Ponte Auxílio Luz, principal cartão postal da cidade e patrimônio histórico brasileiro, nasceu porque a ilha de Santa Catarina estava destinada a expandir seus horizontes. O comércio, o número de habitantes, enfim, seu crescimento. Na década de 1920, então com 40 mil habitantes, Florianópolis precisava de uma ligação Ilha Continente. A Ponte Auxílio Luz, eu acho que ela é o ponto culminante de um processo de reformas urbanas na cidade, um processo bastante intenso de reformas urbanas em Florianópolis, que acontece logo depois da proclamação da República, que tem alguns protagonistas políticos muito influentes e muito significativos. A grande liderança política da cidade na época era o Exílio Luz. Ele conduziu, juntamente com seu grupo político no interior do Partido Republicano Catarinense, a maior parte dessas reformas, calçamentos de ruas no centro da cidade, embelezamentos, reformas que transformavam a cidade de uma pequena vila colonial numa capital de Estado mais ou menos semelhante às demais capitais brasileiras nesse momento. A obra foi idealizada pelo governador do Estado em exercício na época, o engenheiro civil Ercílio Pedro da Luz, que viabilizou o empréstimo para a construção da ponte. Inicialmente, seria Ponte da Independência. Tudo isso coincide com o centenário da Independência, a construção da ponte, a construção de uma obra com esse vulto, indicava o ingresso definitivo da sociedade brasileira na modernidade, no século XX, com tudo aquilo que a Revolução Industrial, que o progresso havia prometido, enfim. Foi definido, então, que a ponte seria construída e a partir daí começaram os projetos. Muito se discutiu sobre qual matéria-prima iria ser usada e qual o tipo de estrutura da ponte. Apesar de alguns riscos, decidiu-se pelo ferro, que viria dos Estados Unidos. O estilo seria moderno e ousado para a época. Uma ponte Pêndice. Muito bem, aí foi uma aula de história para você sobre a ponte Recílio Luz. Amanhã, nós vamos continuar falando sobre a história e depois passaremos pelas interdições, pela restauração e também o futuro da ponte Recílio Luz. Então, até sexta-feira, todo dia, uma reportagem para você aqui no Banho de Cidade. A seguir, tem mais informações. Fique com a gente. Agora são sete horas e doze minutos. Já voltamos. Olha, depois do Banho de Cidade, colado aqui no Banho de Cidade, tem o Jornal da Band com as principais notícias do Brasil e do mundo. Olha, eu acabo de receber aqui um WhatsApp a respeito da distribuição dos novos delegados e agentes. Nós mostramos agora há pouco a formatura que aconteceu no Teatro Pedro Ivo. Olha só, a Grande Florianópolis ficará com 23 agentes e 10 delegados. Joivília, a região de Joivília, que é a maior do estado, recebe 14 agentes e 6 delegados. A região de Blumenau receberá 14 agentes e 4 delegados. A região de Itajaí, 9 agentes, 3 delegados. E aí as outras cidades, região Tubarão, 1 delegado. A região de Criciúma, 6 agentes e 1 delegado. A região de Rio do Sul, 6 agentes. E para fechar, a região de Lages, 2 agentes e 2 delegados. Autoridades brasileiras e da Argentina estiveram reunidas hoje em Chapecó para discutir os novos negócios com a exportação de carne suína, além também de tratar aí da rota do milho. Uma rodada de negócios para conhecer as peculiaridades e o que cada país tem de melhor. A Argentina é uma grande produtora de milho e trigo, enquanto Santa Catarina se destaca quando o assunto está ligado a carnes. É excelência na produção de carne suína e de frango, devido ao status sanitário de livre de febre aftosa sem vacinação e da peste suína clássica. Nós podemos oferecer e melhorar as nossas tratativas de carne suína, de carne de aves, de outros produtos que Santa Catarina produz e que pode exportar. E também nos protegermos de momentos que nós estamos com oferta, super oferta de algum produto que a gente possa fazer uma negociação que seja favorável para os dois países. Isso é muito importante. Para o cônsul da Argentina no Brasil, esses momentos são importantes para estreitar os negócios entre os dois países. Temos potencial de fazer juntos um trabalho muito bom nos olhando no Mercosul e o Sul da América do Sul, mas também visando terceiros mercados. E já não gostaria de falar de países em concreto, mas quando a gente fala de terceiros mercados e fazer parcerias para vender a terceiros mercados, na hora a gente pensa nos Estados Unidos, Europa, China e Japão. Durante o encontro também foram discutidas alternativas para a concretização da Rota do Milho, investimento importante para as agroindústrias da região. A nova proposta para trazer o grão poderá baratear os custos de produção em até 70%. Caso a rota se concretize, o grão vai estar a 500 quilômetros de Chapecó, onde ficam as maiores agroindústrias do Estado. Santa Catarina produz 3,2 milhões de toneladas de milho, mas o consumo é de mais de 6,5 milhões de toneladas do grão. Isso aí é uma mão dupla, né? Eles nos servam com algumas coisas, nós servimos com outras coisas e assim se faz com que os dois países tenham cumprido o relacionamento comercial melhor. Boa Cidade, desta segunda-feira termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Band. Nós terminamos a edição de hoje com imagens da Ponte Auxílio Luz, a velha senhora que destaque esta semana uma série especial aqui no Ponte Cidade. Boa noite para você e até mais. Tchau, 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 tchau.